Para nos levar Todos sorrindo Vamos subir Para nosso lar Jesus então Chegou enfim Com tanto amor Chamou meu nome Chamou por mim Olhou me disse Meu filho vem Chegou a hora Vamos subir Tu vais também Jesus vem Eu sei Mas volta Ele vem Eu sei Não vai terminar Jesus vem Eu sei Voltará Prometido E eu não falho Não falhará Jesus vem Jesus vem Eu sei Vai voltar Ele vem Eu sei Não vai tardar Não vai tardar Jesus vem Eu sei Voltará Prometido Ele não falha Não falhará Jesus vem Jesus vem Jesus vem Jesus vem Obrigado 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 Merci beaucoup Obrigado Obrigado Obrigado